O Rice tem modelos de futebol diferentes, a seleção brasileira exige um meia mais leve, o Paquetá talvez não encaixasse nessa ideia de jogo da Inglaterra, o Rodrigo talvez não fosse o meia, mas para o nosso futebol a gente precisa de caras dessa característica. Está chegando a hora, Brasil e Inglaterra, primeiro amistoso aí que o Dorival Júnior vai estar no comando da seleção brasileira, a nova seleção brasileira, será que agora vem o X? Esperamos que sim né, 2026 está chegando, o debate esportivo analisa quais as posições tem mais necessidade, mais carência, quais o jogador se encaixa melhor, posição por posições entre Brasil e Inglaterra. Comentaristas, acho que a seleção não tem poder para passar pela Inglaterra, mas será que estão menosprezando muito a seleção brasileira? Vocês falam os nomes assim cara, confesso, não sei você em casa, me dá um desânimo com a seleção, estou desanimado cara, eu acho cara, pode ser que o Dorival consiga coletivamente fazer um time super bom, forte, a Argentina também não causa suspiros individualmente, e eles conseguiram formar um time maço na Copa do Mundo, um time maço né. De Dorival Júnior, o Dorival Júnior é um bom técnico, eu acredito que pelo menos um empate consiga, deixa o seu joinha, o seu gostei, para ajudar o canal, se inscreva e vamos ao vídeo, seus créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. O Rafinha não te dá profundidade, ele faz amplitude, mas quando ele domina a bola, que ele domina realmente em cima da linha, ele gosta de usar esse espaço para ter isso de proteção, eu costumo falar que quem joga em cima da linha ele tem uma proteção né, a linha lateral é a proteção dele, o que distrai não pode vir ninguém, então ele está sempre de frente conseguindo olhar quais são os adversários que vem para dar o bote em cima dele. O Rafinha usa amplitude, mas não usa profundidade, ele não é um jogador para ir na linha de fundo, ele tem muita dificuldade de usar o pé direito. Ele corta para dentro. Então quando você tem esse jogador que corta para dentro, automaticamente você tem alguém para fazer ultrapassagem por fora. Se não é o Danilo, um dos meias tem que fazer isso aqui. Aí entra o Rodrigo talvez. E aí é o Rodrigo, se jogar do lado direito, ele vai muito para fora. E aí vai ter Rafinha, Rodrigo e Vinícius? Não, não, não. Um ou outro, né? Eu acho que sim. Ah, você acha que o Rodrigo... O Rodrigo como a ponta do diamante do losango, como o 10. Não, então... Ah, sem centroavante. Sem centroavante. Sem centroavante. Só sei que vocês estão falando dos nomes. E aí com o Paquetá e dois volantes só. Com o Paquetá e dois volantes. Aí não seria essa segurança... Independente da formação e da especulação que a gente está trazendo aqui. E que o Brizola trouxe. Vocês falam os nomes assim, cara, confesso. Não sei você em casa, me dá um desânimo com a seleção. Estou desanimado, cara. Jura, cara? Ah, eu acho, cara, sim. Pode ser que o Dorival consiga coletivamente fazer um time super bom, forte. A Argentina também não causa suspiros individualmente. Mas é campeã do mundo. E eles conseguiram formar um time na Copa do Mundo. Um time maço, né? O que é que não te dá suspiro, assim? Cara, eu acho que... Vinícius dá, Rodrigo dá. Jogadorasso Paquetá. São poucos jogadores. Douglas Luiz está numa fase ótima. Daí pra trás é que a gente começa a murchar um pouquinho, né, cara? Ah, mesmo assim, a gente está... Por exemplo, os caras têm o Harry Kane de centroavante, cara. E assim, eu estou falando de uma seleção que nem é. É uma seleção vitoriosa. Eles têm o Harry Kane, que hoje é a bola de ouro disparado. É a chuteira de ouro da Europa. Disparado. Disparado. O Bellingham. E o Bellingham. São dois extra classes. Dois extra classes. Dois extra classes. Aí você tem Foden e Saka, que não são extra classes, mas são excelentes jogadores. Eu acho Foden extra classes. É? Eu acho que ele está jogando demais. Vamos comparar as convocações. Podem ser. É, podem vir a ser. Podem vir a ser. Eles não têm, assim, goleiros extraordinários, né? Não. Eles têm o Pickford como titular, jogador do Everton. O Ronsdale, que é reserva do Arsenal. Ronsdale. E o Johnstone, do Crystal Palace. Rível baixo dos goleiros. Rível baixo. Se a gente tivesse Ederson e Alisson, eles é que ficariam babando por a gente. É que os nossos goleiros também não têm um cartaz extraordinário. Também não têm. A Inglaterra, para mim, tem uns três, quatro, cinco laterais direitos. Mas só voltando aos goleiros. É que a gente está sem Ederson e Alisson. A lista hoje, os nossos também não causam suspiros. Não causam suspiros. Ah, da atual? São o nosso plano B, né? Ah, não. Os goleiros. Os três. Eu acho que o Bento vai brilhar lá fora, cara. Eu também acho que o Bento vai. Eu também acho. De lateral, cara, eu acho que o Walker está na primeira prateleira hoje, assim. Ele é um lateral que... A Inglaterra tem de lateral direito. O Walker, o Trippier, o Trippier, o Trippier, o Alexander-Arnold, que está machucado. O Tinho do Chelsea. Ele não foi nem convocado dessa vez. Ele não foi nem convocado dessa vez. Ele joga na esquerda também, não foi nem convocado. Mas o Walker, cara, que é o único lateral direito convocado de ofício, pô, ele foi o jogador que melhor marcou o Mbappé no jogo de seleções ultimamente. E a brutal evolução dele. Alguns anos atrás, a gente não colocaria ele nesse... Sim. Pô, ele está... Aí tem dedo de guardiola também, né? Sim, muito. Aí tem muito dedo de guardiola. Eu acho que o melhor Danilo se aproximaria dele. Rapaz, será? O melhor Danilo se aproximaria dele. O Walker não vem para o lugar dele no City? O Danilo jogou no Manchester City. Chegou, jogou. Jogou. Sem muito brilho. Jogou. O Danilo não é mais lateral. Há muitos anos. Há muitos. E é isso que a gente estava falando hoje. Ele joga do lado esquerdo. Zagueiro do lado esquerdo da Juventus. Mas também não temos o melhor. O Danilo hoje que nós temos de melhor. Ele é a esquerda, o Gatina na direita e o Bremer sobra por dentro, né? Seguindo o meu complexo de vira-lata. A gente vai para a zaga. Bom, na zaga a gente tem Beraldo, Murilo, Fabrício Bruno e Bremer. Temos muitos problemas, né? Nossa zaga titular está fora. Está toda... A zaga deles também não é isso tudo, não. Você tem o Stones, que é muito bom jogador. O Stones é essa classe. Muito bom jogador, não. O Joe Gomes é bom jogador do livre. O Joe Gomes é bom jogador também. Bom jogador. O resto... Eu sei que você acha que o Maguire é grosso, mas eu acho que ele funciona bem, cara. Ele funciona bem. Bem fraco. Ele funciona bem. Acho Fabrício, Bruno, Mourinho, todos os nossos aí melhor do que ele. O Marquinhos está aí. Do Maguire. É? Acho. Se o Marquinhos está aí, é o Marquinhos e mais um também. A gente tem, o problema é que a gente não está usando. A gente tem um goleiraço, um zagueiraço. E isso aí, se tivesse o Casimiro num momento especial, a gente teria um tremendo volante também. Sempre foi espinha. O Tripper pode jogar na esquerda e não foi chamado. O que foi chamado para a lateral esquerda é o Tio, o jogador do Chelsea. Só o Tio? Só. Porque eles usam muitos zagueiros também. Exatamente. O Joe Gomes, por exemplo, está jogando de lateral esquerda no Liverpool. O Tio é melhor que os nossos laterais. O Tio também não é. Bem, mas ele é melhor. É melhor que a gente está falando de um país que antes tinha destacadamente os melhores laterais. A gente não tem hoje. O nome do... Que jogava no United, ainda joga, que é sempre mais gordinho. O Luke Shaw. Luke Shaw. Eu gosto dele pra caramba. Só que deve gostar do negócio assim, né? Do que está sempre rechubando. Tem sempre uma briga com a balança ali. Tem sempre uma briga com a balança ali. Quem podia ser chamado era o Alexandro, né, cara? Ainda na Juventus, mas está jogando menos do que já jogou. No meio, eu acho que eles estão melhores que a gente. Puxados pelo Bellingham, eles estão melhores que a gente. Eles têm o Bellingham, que pode ser o melhor jogador do mundo nessa temporada. Agora vai pro meio. Eles têm o Gallagher, ok, um jogador... Desse eu não tenho inveja. O Henderson, um belo jogador. Hoje não é Jax. O Madsen é uma promessa do Tottenham. E o Rice do Arsenal é muito bom jogador também. Pra mim, eles estão melhores que a gente no meio. E o Trent Alexander-Arnold tem jogado no meio, né? Como volante no Liverpool, eventualmente. Eles estão melhores que joga no meio. Sim. Eles estão melhores. Ele pode trazer o Stones também pra jogar no meio. Fazer Stones, Henderson e Bellingham. A gente está pensando... O Rice, eu acho que é titular, intocável. É que o Rice tem modelos de futebol diferentes. Eu sou muito do Rice, não. A seleção brasileira... Não é muito de arroz. A seleção brasileira, ela exige um meia mais leve. Pô, você tem um... O Paquetá talvez não encaixasse nessa ideia de jogo da Inglaterra. O Rodrigo talvez não fosse o meia. Mas pro nosso futebol, a gente precisa de caras dessa característica. A gente precisa do Bellingham. O Bellingham é pra matar de inveja. É, o Bellingham é muito completo. O Bellingham joga demais. Demais. E se você forma um ataque... Mas é muita coisa. Muita coisa. É pra ser melhor jogador do mundo. Sim, esse ano ele disputa. Dependendo do que o Real Madrid fizer. E se você formar um ataque com o Saka na direita, o Harry Kane de centroavante e o Foden pela esquerda é um ataque, cara, que só a França compete com eles. Não. Argentina. Com... Não, mas é melhor. Argentina, ok. Com o Julian Alvarez, Messi de Maria. Tá bom. Beleza. Não, não é não. Não o quê? Maria já... Já foi. Mas assim, a gente não compete com esse ataque. Saka, Harry Kane e Foden. A gente não compete com esse ataque hoje. A gente não tem centroavante, né? Claro. A gente não consegue ainda achar um centroavante. Claro. É, a gente vai ter no futuro, né? A gente vai ficar nessa expectativa de Hendrick e Vitor Rocha. E Vitor Rocha e Marcos Leonardo, né? Que eu coloco junto ali. Por isso que eu não entendo, cara. Muita gente vibrou. A repórter brasileira, Nathalie Gedra, ela fez uma pergunta pro Andréas Pereira. E assim, se eu sou Andréas Pereira, eu fujo também de responder isso. Ela perguntou do negócio que é inegável. Da diferença, né? Do degrau gigante. Do momento da seleção inglesa que vem jogando junta. Já desde antes da Copa de 18. Chegou na semifinal em 18. Chegou na final da Euro. Chegou nas quartas da última Copa perdendo muito honrosamente pra França. Ao contrário da gente, eliminado pela Croácia. A eliminação deles foi muito mais honrosa que a nossa. E o momento é muito diferente. A seleção inglesa tá realmente em alguns degraus na nossa frente. E aí o Andréas, pra fugir de falar sobre isso, e eu teria fugido também, falou, é, mas nós ganhamos o título antes, o último título mais cedo do que a Inglaterra, que não ganha nada de 66. E muita gente, yes! Aqui é Brasil, aqui é Penta. Não tá em discussão o nosso passado, cara. Não tá em discussão como a gente foi brilhante. É que é a vontade de todo mundo, né? No passado a gente vai ganhar de todo mundo, cara. É, não tá em discussão. E se a gente ficar batendo no peito, aqui é Penta, só a gente é Penta, a gente, cara, o nosso último título foi em 2002, cara. De lá pra cá a França já ganhou mais do que a gente. A Argentina tem se colocado melhor do que a gente em Copas também. Se você pegar de 14 pra cá, a gente chegou a duas finais. Não adianta ficar dizendo que a gente é Penta, que a gente é o país do futebol. A gente já igualou o maior hiato, né? Sim, 26 anos. Será o maior jejum. É, 24. 24. Será o maior jejum. Mas vai igualar. Vai igualar o maior jejum. Exato. E o futebol inglês, por muito tempo se debateu que tem tanto estrangeiro que os bons jogadores ingleses não conseguem aparecer, não conseguem subir. O que aconteceu foi o contrário, né? Os melhores jogadores foram pra lá, o nível subiu, o nível de jogadores ingleses subiu, e os dois melhores jogadores ingleses da atualidade estão fora da Inglaterra. O Bellingham joga no Real Madrid, o Ken joga no Bayern de Munique. Duas superpotências que podem comprar qualquer jogador do mundo. A gente tá em sexto nas eliminatórias sul-americanas, gente. A gente tá em sexto. Mas hoje é o sexto time das eliminatórias sul-americanas. Dito isso, a gente pode ganhar lá. Claro que pode. Pode, pode. Até porque é uma... É, Lina. Toda essa diferença, os caras estão num degrau maior, tem mais estrelas e tal, mas podemos chegar lá. Adoramos ganhar lá. É uma velha freguês. Inclusive, o Retrospect em Londres aponta 12 jogos entre Brasil e Inglaterra com 3 vitórias da Inglaterra, 7 empates e 2 vitórias do Brasil. 14 gols da Inglaterra, 13 gols do Brasil. A primeira vitória do Brasil contra a Inglaterra em Wembley foi em 1981. E se você quer morrer de saudade, da época em que o Brasil tinha destacadamente os melhores jogadores do mundo, o baú do Seleção vai saciar essa nossa saudade aqui voltando até um ano antes do Mundial da Espanha em 82 na vitória do Brasil sobre a Inglaterra em Wembley por 1 a 0. A seleção a caminho da França. Na primeira escala da excursão à Europa, há também primeira vitória sobre a Inglaterra em Wembley. O fim de um tabu que deixou empolgada a torcida brasileira em Londres. Beleza, beleza. O time rolou beleza. Não teve problema nenhum. Foi muito fácil. A euforia de depois do jogo foi correspondida pela seleção, sobretudo nos primeiros 20 minutos, quando Zico fez o gol da vitória brasileira. Noceamento para Sócrates, Zico dominou, vai bater, gol no Brasil, Zico! Já estava pintando, já estava amadurecendo. O Brasil com muita personalidade, Wembley, Zico, de ponta de chuteira, 1 a 0 na marca de 11 minutos e 20. E logo depois, se este gol de Reinaldo não tivesse sido erradamente anulado, a história do jogo teria sido bem diferente. É verdade que a Inglaterra jogou desfalcada de grandes nomes como Keegan, Woodcock, Hoddle, Watson, Paul Mariner e Butcher. Mesmo assim, o Brasil viveu muitos sufocos, situações de perigo que só não resultaram em gols porque Valdir Pérez estava numa tarde realmente inspirada. Mas, a seleção que deixou Londres agora há pouco vai trocar de goleiro contra a França. Joga Paulo Sérgio. E quem analisa o rodízio de goleiros e a recusa de Tele Santana em chamar o goleiro Leão é o nosso estreante, Enfil, o mais novo correspondente do Globo Esporte na excursão da seleção à Europa. O técnico Tele Santana desmentiu qualquer incompatibilidade sua com o goleiro Leão. O que há, disse Tele, é que Leão eu já conheço. Preciso agora observar Paulo Sérgio e Valdir Pérez. Leão, Leão, quer fazer o favor de parar de botar mal olhado no Valdir Pérez? Tele não revela o mistério porque experimenta tantos goleiros, mas analisa agora o defensivismo da seleção que fez com que os pontas jogassem bastante recuados, quase que como zagueiros no 1 a 0 de ontem na Inglaterra. Tele, a função do Paulo Isidoro nesse jogo foi pré-determinada por vocês. Talvez, tecnicamente, não tenha agradado muito ao torcedor, aquele que exige às vezes um ponta mais aberto. Mas teve uma função muito importante de destruição de ajuda ao meio campo e ele joga mais do que isso e poderá jogar mesmo nessa função. Mas ele superou tudo com entusiasmo e dedicação para a ajuda ao time. E isso já me deixou satisfeito de não ter nem pensado sequer em substituir. Brasil jogou aquele dia com Valdir Pérez, Edivaldo, Oscar, Luizinho e Maestro Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates, Paulo Isidoro e Zico. O Falcão só foi se integrar à seleção um ano depois na Copa. Reinaldo e Éder. Era o timinho fraco que o Brasil levava a campo naquele dia contra a Inglaterra. As duas últimas visitas do Brasil à Wembley contra a Inglaterra. E mesmo a estimada tinha corneta, hein? A Inglaterra tinha de corneta. Ponta que volta para marcar. Goleiro que não se estabelece. O Leão, de fato, não vai para a Copa de 82 e depois o Tele chama o Leão já veterano aos 36 anos para ser terceiro goleiro em 86. O Leão, um ano antes da Copa, ele deu uma entrevista, ele era goleiro do Grêmio e ele deu uma entrevista para a Placar que foi editada de um jeito forte, assim, pela revista Apoca e a manchete foi assim quero a minha vaga. Ele não falou isso textualmente. E o Tele não levou o Leão para a Copa usando como pretexto entre outras coisas essa entrevista. O Leão passou a vida inteira dele sem conversar com a Placar. Nunca mais ele... A Placar mudou de equipe, enfim, quem fez aquela matéria não trabalhava mais lá e ele passou a vida inteira até hoje ele não fala com a Placar. Ele não fala. decidamos ele porque ele acha que perdeu a Copa de 82 que segundo o Leão seria a melhor Copa dele já conversei com ele várias vezes sobre isso por causa dessa entrevista da Placar. Provavelmente ele estava certo sobre essa avaliação de ser a melhor Copa dele. Ele achava que 82 seria a grande Copa dele que ele jogou 70 como reserva 74, 78 jogou 86 como terceiro goleiro e poderia ter tido uma quinta Copa. A última visita do Brasil ao Wembley em 2017 0x0 foi quando a Inglaterra fez uma linha de 5 atrás e o Brasil não conseguiu jogar. depois daquele jogo você é na sala do Tite na CBF e ele tinha um quadro magnético com aquela linha de 5 e virou uma obsessão para ele por causa daquele jogo. E aí a partir dali a obsessão do Tite passou a ser superar uma linha de 5 por causa da dificuldade que a Inglaterra apresentou a ele naquele jogo. Está então o Brasil recordando os bons e velhos tempos da Era Zico que faz muita falta. Seleção de 82 deixou marca no passado. Boas marcas, boas lembranças que dá saudade de ver a seleção. Agora atual como será com o Dorival Júnior? Então tá aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. recordado esses bons momentos. Deixe o seu joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.